Fala galera, sejam muito bem-vindos para o que é a mais um vídeo de caixa misteriosa e hoje tem mais uma caixa que diz conter 30 itens doces e variedades chinesas aí pra gente experimentar. Eu já gravei um vídeo desse tipo aqui no canal e eu quis gravar mais um pra saber o que é mais que vem, né, que é mais rica aí que vem. Então roda a meta e vamos testar. Gente, e essa é a caixa? Deixa eu abrir, deixa eu abrir, com a minha tesoura. Ui, quase que eu abri a minha mão. Não faço isso em casa, hein? Por amor. E vamos lá. Misericórdia. Tá. Galera, aqui. Vou tentar mostrar pra vocês. Vê uns papel aqui solto que eu vou tirar e vou virar isso aqui tudo na mesa. E vamos lá. Se você assistiu o outro vídeo que eu soltei, você vai reconhecer muitos desses produtos aqui, tá? Então prestem atenção. Então vamos lá. Galerinha, tem alguns produtos aqui que a gente já comeu no outro vídeo, né? Esse daqui eu não vou experimentar de novo porque é um docinho de chocolate, né? Acho que não tem mistério nenhum. Esses chicletes, eles já comi várias vezes aqui no canal, também não vou provar. Essas balas, isso aqui eu provei no último vídeo. Isso aqui, ó, isso aqui é horrível. É frito, é apimentado, é um trem muito ruim. E aí tem vários biscoitos. Gente, tem muita coisa. Eu acho que isso aqui é até um chá. Então vamos olhar um a um e vamos ver qual é que é. Vamos olhar um a um e vamos ver o que que é. Bom, de cara aqui, veio o outro daquele docinho de chocolate branco com preto, tipo um yoyo creme. Isso aqui, gente, é comum. Não vou experimentar porque, né? Chicletim, laranja e morango também, comum. Bom, agora isso aqui, eu experimentei isso no último vídeo. E, gente, isso aqui me deu uma azia. Rapaz, isso aqui é frito. E era de pimenta. Nossa, isso aqui é muito ruim, muito ruim. Se esse vídeo bater muitos, muitos likes, tipo 100 likes, eu experimento isso aqui de novo. Experimento se bater 100 likes, senão eu não vou experimentar. Tá muito ruim. Bom, agora tem umas coisas diferentes aqui. Ah, biscoito da sorte. Comunzão. Bom, vieram aqui, gente. Isso aqui são, tipo, umas ervilhas. Isso aqui eu nunca tinha visto. Isso aqui é novidade. Esse daqui é muito parecido a de nozes. Muito parecido com aquele outro que eu falei que era de guaraná. Também não vou testar. Mais um marshmallow. Extremamente parecido com aquele outro, esse que deve ser de uva. Também não vou testar. Gente, esse aqui é outra ervilha, só que é apimentado. Isso aqui também é novidade, nunca tinha visto. Então deixa aqui do outro lado. Mais um marshmallow. Esse aqui tá com cara de ser de chocolate. Não vou testar. Balas. O que eles mais mandam são balas. Tem muitas e muitas balas. Não tem aqui. Bala de melão. Vem no outro vídeo. Mais uma outra bala que eu não sei do que que é. Essa daqui é uma bala de coco. É uma bala de coco. Essa daqui é uma bala de cereja. Essa daqui não faço ideia do que é. Mas não vou experimentar a bala, gente. Uma bala de café. Uma outra bala que parece ser de limão. Olha só. Bala de limão. E mais uma outra balinha que também não vou experimentar a bala. E aí, gente? Isso aqui eu já experimentei várias vezes no canal. São aqueles pozinhos que ficam explodindo na boca. Porque a gente tá cansado de se testar já, né? Conhecemos muito bem. Isso aqui eu não sei o que é. Eu acho que é um doce. Parece uma bala. É novidade. Isso aqui eu não conheço. Então vou deixar aqui pra gente testar. Esse daqui é um pirulito. Gente, vamos testar um pirulito. Esse daqui é outro biscoito. Que também nunca veio. Eu vou testar. Esse daqui eu já experimentei. É um biscoito normal. De aveia. E esse daqui também é novidade que eu não conheço ainda. Parece uma torta. Não sei. É um biscoito também. E por último, turma. Vem um chá. Um chazinho. Infusão. Eu acho que é de jasmin. É, de jasmin. E é um chá. Chá é chá, né? Também não vou experimentar, gente. O que que eu vou experimentar, então? Esses itens aqui. Até pra dar tempo da gente fazer isso num vídeo. Vou começar, galera, com esse biscoito. Parece um biscoito salgado. Vamos ver. Não, não é salgado. Tem um bebê de leite aqui atrás, ó. Tem um bebê de leite. Vamos ver. Gente, são vários. Fininho. Vou pegar um pedaço. É doce mesmo. E é de leite. Esse é bom. Só que ficou gostoso. Nossa, mas tem muito quebrado. Ó. Nada demais. Mas é gostoso. É bom. Próximo. Eu quero experimentar a servilha. Vamos ver. Horrível. Gente, são ervilhas mesmo. Não sei se dá pra vocês verem. Mas, ó. Ó. É uma ervilha. Se liga. É uma ervilha. Nada demais. Nossa. Misretório. É muito ruim. Eu vou experimentar essa aqui agora. Porque é a mesma ervilha. Só que é apimentada. Eles inventam essas cores. É a mesma coisa. Fazer ervilha aqui dentro. Pegar uma. Ó. É apimentada mesmo. É horrível. 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 Muito ruim. Meu Deus. Nossa. Muito ruim, galera. É tenso. Nossa. Gruda nos dente. Não sai nunca mais. Mas não sei. Eu vou experimentar esse aqui agora. Parece um biscoito doce também. Não sei. Esse aqui, gente. É um puta balachão. Olha. Tá caindo. Bonito, né? Desenho bonito pra caramba. Interessante. Vamos morder. Dê seu like, vai. Dê seu like. Sinta o que é. Tá sofrido aqui. Gente, esse negócio tem gosto. De doença. Nossa senhora. É muito ruim. É um negócio velho. Nossa. Um bagulho ruim, meu. Pior que tá tudo com seus letrinhos. Não dá nem pra ver se tá vencido. É muito ruim. Não é, tipo, pouco ruim. É muito ruim. Sério mesmo, galera. É tenso. Último item, hein? Que eu vou testar. Esse aqui. Não faço a menor ideia do que seja. Não é que seja uma bala boa. Ah, não. Gente. É aquelas frutas. Nossa. Por que eu invento essas coisas? Gente, é tipo uma ameixa. Vai. Tá. Ai, tem caroço. Pra mim não dá. Chega. Olha. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham despertido. Nossa, o gosto horrível, meu irmão. Na moral mesmo. É isso, galera. Um beijo. Se inscreve. Dê seu like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E não me deixa mais fazer isso. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto